Estamos em São Paulo, muito trânsito, muito trânsito, minha mãe Não, eu não tô bem, eu tenho que, eu quero um óculos É porque não tá maquiada? Ou não está de óculos escuro? Isso é uma herança do sistema machista que fala que a mulher para ficar bonita tem que se maquiar Você só gosta, isso é reflexo da sociedade patriarcal que quer colocar a mulher numa situação constrangedora Impor o que você quer, o corpo é meu e eu tenho os meus direitos, se eu quiser me maquiar, eu me maqueio E é assim que começa o nosso vlog de hoje E aí pessoas que estão me assistindo, faz tempo que não tem um vlog assim no carro, eu e minha mãe dirigindo com o Ignaldo Não, faz tempinho que a gente não aparece aqui no carro trocando uma ideia, faz tanto tempo que não era nem esse carro A última vez que apareceu no carro, a última vez que a gente apareceu no carro foi aquele carro Aquele carro tão querido que nos levou e trouxe por muitas vezes e por muitos lugares Aquele carro sofreu, batalhou, acompanhou todas as nossas lutas, nossas histórias, nossas vivências Mas teve que se aposentar e agora a gente tá com um novo cortes móvel aqui Eu decidi fazer um vlog aqui porque o dia vai estar corrido, o dia vai estar interessante, vai estar produtivo, vai estar bacana Então por que não gravar, mano? Pra começar, o que a gente vai fazer agora, mãe? Uma reunião muito importante Fazer uma reunião é muito importante, mas a gente não pode pôr sobre o que Vamos fazer uma reunião Depois eu vou fazer uma entrevista lá na Rádio Gazeta Aqui pelos arredores da Paulista E é isso, mano, vamos aí gravar o dia de hoje Skrrr, bye! Acabamos de chegar aqui no nosso destino É, vamos fazer uma reunião agora Deixa eu só sair do carro aqui É, se minha calça estiver caindo, eu tô sem sim Swag, swag Cabrinha, pega aqui Aoba! Agora a gente tá indo pro Inovabra Que é um espaço do Bradesco E como eu posso descrever o Inovabra, mãe? Inovabra é um espaço de inovações Onde empresas, sociedade civil Startups, né? Startups Se reúnem pra buscar soluções Em todos os sentidos pra sociedade Tanto pra indústria, como pro comércio Como pro social É isso, bora lá Muito obrigado, câmera girl É, câmera woman E olha com quem estamos aqui Ele mesmo E o Tato Maia, planejador e facilitador Isso mesmo, não é o KK Parece, mas não é E olha aqui Estamos com a Jules Jules Não, não é a Jules Jules Não, não é a Russana A Russana Jules, tudo bem? E o que a gente vai falar hoje aqui Nessa reunião? Então, estamos aqui, já agoniados Botando as nossas ideias Aqui embaralhadas Pra pensar num evento muito maneiro De integração Num evento que possa dar visibilidade A produtora de conteúdo Que ainda não tem visibilidade É, isso aí Quem será? Fica aí o teaser Logo mais Vocês vão ver um baita de um evento Aí com produtores de conteúdo Que ainda não tem essa visibilidade Nossa, de onde surgiu esse evento? Tá tudo aqui antes De tudo surgir no blog do PH Agora estamos saindo aqui do Inovabrá E indo direto pro prédio da Gazeta Super atrasado Reuniãozinha Ficou um tempo lá Falando, falando, falando Gente, mas o carro cancelou, meu filho Agora vamos ver que tá chegando Ah, vamos a pé pra lá mesmo Não, poderia Ó, o prédio da Gazeta por aqui A gente já tá aqui na Consolação Aqui nos arredores A Gazeta Aqui na Paulista Chegamos aqui Olha o prédio da Gazeta Nossa, mano Essa câmera tá desfocando muito É porque tá no foco automático, né Aí minha cara fica meio desfocada Mas agora acho que deu o foco E vou dar uma entrevista na rádio Tá importante hoje, né Tô aqui com um tripézinho de câmera Bem firme na mão É, bem firme Bem firme porque aqui os caras passam de bike logo E roubar a cama, roubar tudo Então é Tem que ficar esperto É, tem que ser aqui muito o celular na mão, né É, vamos poder aqui E o prédio do Masp é muito bonito, mano, ó Masp? Masp não, é Gazeta Que vez que você veio aqui, mano? A última vez que eu vim aqui Última não, primeira vez que você veio aqui Foi quando eu prestei vestibular aqui Passei Não, então Aí eu passei em três faculdades Aí eu entrei na Embi Morumbi Aqui eu passei em relação a estudar Mas aí eu quis fazer turismo Devia ter feito em relação a estudar Mas por que turismo? Pô Não, por que você quis fazer faculdade de turismo? Não sei, meu filho É, porque aqui a gente não explica Eu sonhava em ser comissária de bordo E achava que tinha que fazer turismo Nada a ver 3170-5800 Ou 994748331 Pra você participar aqui no nosso Festa e Gazeta Daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais depoimento do João Jacom E agora Tá na hora da gente trazer destaque Os famosos, é isso? Camarote João Jacom aqui com a gente Como é que tá, João? Beleza? Tudo certo, Zílio Olha o canalzinho Vamos trazer um destaque muito legal hoje No nosso Qual é o Seu Canal? É o canal do PH Cortes Tá aqui com a gente No nosso 890 Pra bater um papo Falar um pouco do trabalho dele A Ignau da Cor Que também ele tá aqui com a gente Pra gente conversar E falar sobre esse trabalho Muito importante Pessoal, como é que vocês estão? Obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço Tá sendo um prazer Poder estar participando aqui Desse quadro É a minha primeira experiência Assim numa rádio Com rádio Com rádio Então, me recebeu bem bacana E olha É um canal muito sério Um canal que fala Que um assunto muito sério O protagonismo negro E assuntos muito importantes Que a gente tem que trazer aqui no ar Da onde é que surgiu a ideia do canal? Quando é que você falou Vou fazer um canal de YouTube E vou, cara Falar um pouco da minha vida Falar do que eu vejo Daquilo que eu acho Que precisa mudar também E olha a galera aqui Do Festa Gazeta Ó, vou apresentar um por um Esse daqui é o Gilles Beleza, vamos que vamos Eloísa Renan ali E João Galerinha aí Dá pesado, hein? Vamos que vamos A gente acabou de fazer Uma entrevista Eu e minha mãe Muito top aí Mais uma vez Agradecendo pelo convite A todos aí E é isso aí GazetaM.com Pra ouvir a entrevista GazetaM.com, hein? Conto com vocês Link é aqui embaixo Na descrição Aí A gente acabou de sair Do prédio da Gazeta E agora vem aqui no Shops Vamos comer alguma coisinha Porque o saco vazio Não para em pé A gente tá o dia todo Sem comer Nem café da manhã Tô bem direito Tô prestando atenção O meu número Na chamada ali Que entrevista maneira Satisfação total aí Pelo Gilles Renan A Eloísa João O pessoal aí Que Dê essa oportunidade Da gente Pegar um pouquinho Da palavra Um pouquinho Da palavra Dos cortes E a gente vai Comer aqui Voltar lá pro prédio De Nova Bravo Minha mãe vai fazer Outra reunião lá E eu vou aproveitar A internet de lá Pra subir alguns vídeos No Facebook Que isso mano Vão para Quem que é isso Girl Rafa morreu da mano Sério eu não tô preocupado Com os outros Sério eu tô focado Em ficar grande Sério eu juro que eu não sou Zé Povin Sério que você não paga meu link Oi ala quem é Rafa Espera um pouco Quem tá falando Melhor trocar ideia Bom depois disso Meu dia começou a ficar Totalmente aleatório Eu vi o senhor Dançando na rua Lá com o pessoal Lá na Paulista E fui dançar Junto com eles Depois eu parei Numa livraria Subterrânea Aí do nada A gente aparece Numa livraria Subterrânea Aqui é uma livraria Como vocês podem ver Tem vários livros Aqui ó Muita história Olha só Que bacana Aqui em cima Quando eu subo Vocês vão ver Onde que vai dar Olha só Eu não sei se vocês viram Mas É subterrâneo É subterrâneo Olha ali Minha mãe acabou De fazer uma reunião Que acabei de Terminar uns vídeos Aproveitei a internet Daqui Que a internet é top Subi É que agora Eu fechei tudo Mas eu subi vídeo No facebook Eu aproveitei a internet Top daqui Subi vídeo no facebook O pê vídeo no youtube E um monte de vídeo Aqui E isso velho Acho que a gente termina Nosso vlog por aqui Nesse dia Produtivo Muito louco Aleatório E quando eu pensei Que o dia tivesse acabado Meu padrasto falou Vamos pro aniversário Do mestre Gaguinho E minha mãe falou Vamos filho Vai ser legal E eu fiquei tipo O que é isso? Que lindo Ainda Música E assim finaliza o meu dia E aí, curtiram esse tipo de vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários Vocês gostaram desse vlog mais dele E assim, mostrando a correria do dia a dia todo Foi bem bacana esse dia Foi bem aleatório, bem corrido Aconteceram muitas coisas num dia só E eu acho que ficou um vídeozinho da hora Querem mais vídeos assim? Deixem aqui embaixo nos comentários Espero mesmo que vocês tenham curtido Se forem pessoas legais, pessoas do tipo frimeza Cliquem no beleza, não esqueçam de deixar like Não sai do vídeo sem dar like Já deu seu like? Já deu seu like? Ah, então... Não, pera Só deixa acabar o vídeo que vai aparecer Outras recomendações aqui pra vocês E é isso Muito obrigado pela audiência Valeu, falou e tchau Outras recomendações aqui pra vocês Tchau 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 Tchau